Gente, férias acabando, né? Mas ainda tem muita gente aproveitando, por isso, Mariana Martins vai contar como é que fica o tempo nesse fim de semana, Mariana. Então, a gente preparou aí uma previsão do tempo especial pra você, que ainda pode curtir o Araguaia, pode curtir toda aquela maravilha lá, a gente coloca aqui pra você, então, no nosso telão, as cidades ali, ribeirinhas, as mais procuradas, Aruanã, Aragaças, Luiz Alves e Bandeirantes, a mais quente delas, Aruanã, como sempre, o calor lá bomba com tudo, então, protetor solar capricha, reforça no protetor e na água, e daí a gente mostra caldas novas também, a previsão pra você, que vai dar um pulinho ali no sul do estado, tomar um banhozinho de água quente, olha só, o início da manhã vai ficar melhor ainda esse banho no comecinho do dia, porque a gente amanhece com uma temperatura mais amena ao longo do dia, esquenta um pouquinho mais, e tem uma outra opção também pra você, que curte um tibum ali na cachoeira, que gosta ali daquela água geladinha de peri, mas esquenta ao longo do dia, olha aí a máxima, 27 graus no sábado principalmente, amanhece friozinho, mas ao longo do dia dá pra aproveitar esse sol e tomar um banhozinho aí numa água geladinha de cachoeira pra espantar a Urucubaca e começar a semana bem. Quem for pra rua do lazer leva blusa de frio, tá frio lá a noite, né Anderson? Vamos colocar aqui então as máximas de hoje, falando em calor, o norte do estado como sempre é o campeão, larga na poliposition, já começa o fim de semana com 33 graus de calor, a gente tem o sul e o sudoeste, também as regiões mais quentes, e como sempre o entorno de Brasília é a mais fresquinha, acompanhado hoje o entorno da região central com 26 graus. E o fim de semana em Goiânia, quem será que não vai viajar, Suelen? Quem vai ficar aqui em Goiânia vai curtir um calorzinho também no sábado, 30 graus, no domingo 29, a gente amanhece então com essa temperatura um pouco mais fresquinha, e ao longo do dia tem um sol pra cada goianiense. E a secura continua. Continua, vamos lá pra fora juntos, olha aí. Obrigada, Mariana, até daqui a pouquinho. Continua. Tchau, tchau.